Bom dia, amado povo de Deus! Obrigado, Senhor, por esse dia 1º de junho. Mês junino, mas mês do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, receba nossas intenções. Imaculado Coração de Maria, acolhei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, no início deste dia, eu ofereço meus pensamentos e todas as minhas obras, que elas sejam segundo a Tua vontade. Ofereço, Senhor, nesta primeira hora do dia, os trabalhos que realizarei. Concede-me, Senhor, a graça de purificar a memória. Ofereço, Senhor, este dia e peço a graça de frear a minha língua. A graça, Senhor, de mortificar os sentidos. E, principalmente, Senhor, dai-me a graça de ter domínio sobre os sentimentos do meu coração. Senhor, eu consagro este dia. E fazei-me obedecer os Teus mandamentos. Sacrificar-me pelos meus amigos. E, se preciso for, perdoar os inimigos. Concede-me, Senhor Deus, ter autoconhecimento das minhas próprias fraquezas. Que, nas minhas fragilidades, eu recorra à força do Teu Espírito. Que, nas minhas virtudes, eu o faça como testemunho. Senhor, eu suplico. Aceite tudo o que eu fizer. Mas, Senhor, que o Teu Espírito esteja tão plenamente em mim, que todas as obras lhe sejam agradáveis. Entrego, Senhor, de modo particular, estas pessoas, que sei que estão precisando de oração. que também elas possam ter um dia de serenidade, tranquilidade e paz. Diga o nome das pessoas por quem você reza. E, juntos, elevemos a Deus, nesta intenção, um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pertuai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, faça-se em mim todas as coisas, principalmente a Tua vontade. Amém.